Olá, querida família! Pela graça de Deus, estamos nos encontrando no Evangelho do dia de terça-feira. E hoje, nós vamos aprender como é que os milagres acontecem todos os dias. Peçamos o Espírito Santo. Pai maravilhoso, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito, para que a palavra que vamos agora meditar seja para nós fonte de graças. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu doze, dentre eles que chamou de apóstolos. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro. André, seu irmão. Tiago, João, Felipe, Bartolomeu. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago. E Judas Iscariodes, aquele que foi o traidor. Descendo Jesus com eles, parou numa planície. Aí se achava uma grande multidão de seus discípulos. E uma grande multidão de pessoas, vindas da Judéia, de Jerusalém, da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos, ficavam livres. Todo o povo procurava tocar em Jesus, pois saía dele uma força que os curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho é um evangelho de poder, porque está nos revelando o segredo. O segredo de como os milagres acontecem todos os dias. Sim, eu tenho repetido diversas vezes. Tudo é milagre. Existem os milagres extraordinários, que Deus realiza quando se fazem necessários, que não tem explicação nenhuma. E existem os milagres também, que acontecem de um modo normal. A experiência da proteção, da provisão, a experiência da direção que Deus nos dá e que Deus faz questão de fazer com que nós possamos sentir que ele não nos abandonou ao nosso próprio destino. Mas como é que estes milagres acontecem? Primeiro, o evangelho apresentou Jesus passando a noite inteira em oração, antes de tomar a decisão de escolher os seus apóstolos. Aqui está uma lição prática. Para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, para a nossa presença na igreja. Não tomar nenhuma decisão na emoção, por simpatia, por isso ou por aquilo. Mas colocar-se na presença de Deus para pedir. Senhor, o que tu queres que eu faça nesta situação? Isto revela justamente esta certeza. Deus nos inspira. Deus nos guia. Deus nos ilumina. Portanto, esta é a primeira realidade importantíssima. Aprender a se colocar na oração e crer que ela é o canal de comunicação com Deus e, portanto, o canal para receber a sua inspiração. O segundo ponto revelado aqui é porque a multidão procurava Jesus. E aquilo que muitas vezes hoje está faltando na vida de muitos cristãos que dizem, estou cansado, estou perdido, não sei o que fazer. A multidão procurava Jesus, disse o Evangelho, para ouvi-lo e ser curada por ele. Primeiro, ouvir. A palavra desperta a fé. A fé que nos faz crer no poder de Deus. E, por isso, a multidão ouvia e a multidão via o efeito, a cura das enfermidades e a libertação das forças malignas. E aí nós temos o terceiro ponto, onde São Lucas, médico e também grande apaixonado do Espírito Santo, nos mostra justamente este poder de Jesus se manifestando quando ele diz, aqui no versículo 19 do capítulo 6, Eu posso dizer para você que hoje está acontecendo o inverso. Jesus está tocando em nós, pelo Evangelho que nós estamos meditando. E você somente não será curado se você não crer, se você não desejar, se você não permitir. A cura vai acontecer, é claro, conforme aquilo que Jesus quiser curar. Poderá ser espiritual, um pecado, uma tentação, uma fraqueza. Poderá ser um vício. Poderá ser uma emoção, uma depressão, uma ansiedade, tristeza, desânimo. Poderá ser uma cura física ou de qualquer outra ordem, não importa. Mas os céus estão se abrindo e estão derramando sobre todos nós aquilo que agora nós acabamos de ouvir. Porque nós estamos junto com esta multidão e o poder de Jesus está sendo liberado. Porque esta é a força da palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. Quando nós abrimos a palavra, é como que se Jesus saltasse. E aquilo que está aqui é justamente o poder para se realizar em nossa vida. Por isso eu estendo a minha mão neste momento. Para que você deixe Jesus tocar. Para que possa sair da palavra que hoje você está ouvindo. O poder que cura, que liberta, que restaura, que consola, que enxuga as lágrimas, que abre as portas que estão fechadas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeiro, não deixe de colocar o seu curtir. Se você gostou desta mensagem, deixe um comentário e compartilhe quantas pessoas que estão precisando deste encontro com Jesus. Deus te abençoe, os anjos te protejam e Salve Maria!